Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um projeto de emenda à Constituição de Autoria da Deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre, pede a extinção do auxílio reclusão e cria benefício para vítimas e familiares de vítimas de crimes no valor de um salário mínimo por mês. O projeto quer inverter a atenção prestada pelo Estado, mudando o foco, que atualmente beneficia os criminosos, que além de cometerem crimes, ainda tem o direito a um auxílio financeiro para sua família enquanto estiver preso. A deputada argumenta que se é para ajudar, que seja as vítimas e não os bandidos. O projeto está em tramitação na Câmara. O auxílio reclusão é um benefício dado aos dependentes de trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. É pago enquanto o segurado estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. O cálculo desse benefício é feito com base na média dos salários de contribuição do preso e só é concedido quando esse salário for igual ou inferior a R$ 971,78, visando a segurar o benefício apenas para aqueles que são de baixa renda.